Boa noite, professor. Giovanni Ricardo, da Rádio Cidade. Mesmo sendo derrotado, o time obteve outra atitude. Na sua opinião, faltou mais ligação do meio para frente? Boa noite a todos. A gente teve uma postura muito boa do jogo. Nós fomos muito mais contundentes, por exemplo, quanto o jogo do Novo Horizontino fora de casa. Fizemos um jogo muito equilibrado, de gol para igual com o Ceará. Criamos boas oportunidades. Infelizmente, ali no lance do gol, eu vou contextualizar, porque o Rodolfo rouba a bola, sai jogando, o árbitro dá a falta depois de cinco segundos. E eles pegam, batem rápido e no contra-ataque sai o gol. Então, assim, foi uma interferência direta do árbitro, porque não foi falta. Foi claro que não foi falta, né? Mas a gente não está justificando, porque o Ceará teve os seus méritos dentro de casa e o Brusque foi muito bem no jogo. Muito bem. Criamos boas oportunidades. Poderíamos ter empatado o jogo, até ter virado o jogo, pelas oportunidades que nós criamos. Então, eu entendo que a gente está no caminho certo. É o meu quarto jogo. Eu acho que a gente teve uma boa postura nos dois jogos fora de casa. Infelizmente, não conseguimos pontuar, mas a gente sabe que está no caminho certo. Hoje, a gente conseguiu repetir a mesma equipe que jogou contra o Amazonas. Então, a gente já entende ver mais conjunto, mais ritmo de jogo dos jogadores. Os jogadores se conhecendo cada vez mais. Claro que você falar que está feliz depois de uma derrota é muito ruim, mas a performance, o resultado foi ruim, mas a performance da equipe foi boa. Rafael Imhof, da Rádio Araguaia. Qual a sua avaliação do jogo? A equipe criou boas chances e jogadas rápidas. Em sua visão, o time está no caminho certo? Com certeza, com certeza. Como eu falei, a gente está no caminho certo. Repetir a equipe, a equipe está ganhando mais conjunto. A gente soube entender as fases do jogo, jogar as fases do jogo. Infelizmente, como eu falei, numa falta que não existiu. Eles tiveram contra-ataque, fizeram o gol. Mas o que ficou de muito bom foi a reação da equipe depois do gol. Os 11 que começaram jogando foram muito bem e os 5 que entraram entraram muito bem. Então, a força do Brusque hoje, a força do conjunto, as opções que me dão para poder fazer as substituições, mexer no time. Então, isso a gente vai ganhando corpo. Agora temos 9 finais pela frente. E se a gente, com certeza, no próximo jogo tiver o comportamento que nós tivemos hoje, a gente tem bastante chance de levar os 3 pontos. A substituição do Gonzalez foi a opção ou ele estava cansado? O Gonzalez fez uma grande partida. Talvez seja a melhor partida sobre o meu comando. Só que é um jogo muito intenso. Nós pegamos um Ceará muito intenso. Então, é normal que ali, 30 no segundo tempo, o tanque dele já vai esvaziando. Ele vai perdendo intensidade. E aí, a gente tem... O Brusque me dá boas opções no banco. Então, eu botei o Ocampos no lugar dele, descansado, e também entrou, entrou muito bem. Então, assim, são as opções que eu tenho. A substituição do Gonzalez foi porque ele já estava perdendo um pouco da intensidade. A gente estava tendo que recompor muito rápido, sair muito rápido. A gente teve que subir marcação. Então, assim, eu tinha um jogador de muita qualidade também no banco. E aí, eu substituí. Paulo Freitas, do Globo Esporte. O Brusque mostra outra atitude em campo. Cria, finaliza, mas não define a vitória. Claro que o mandante Ceará teve melhores estatísticas ofensivas. Mas, ainda assim, é azar ou falta de refinamento no ótimo jogo que o quadricolor vem demonstrando? Para que a vitória apareça em partidas como a de hoje. Sim, sim. Fizemos um grande jogo, né? Que nem eu falei anteriormente. O resultado foi ruim, mas a performance foi boa. É um pouco mais de tranquilidade ali no último texto, né? A gente volta a criar boas oportunidades. E aí, na hora da definição, na hora da finalização, na tomada de decisão, a gente não está conseguindo fazer o gol. Agora, eu tenho uma semana cheia. É uma semana que eu posso trabalhar também muito essas questões, né? Eu tenho, para você ver, o jogo do Amazônia. Para esse jogo, eu tive uma sessão de treinamento ontem. Então, assim, o que faz a equipe crescer, o que faz a equipe evoluir é o treinamento. Então, essas correções a gente vai fazer. Mas, assim, a equipe se comportou muito bem. Tenho certeza, se a gente continuar com esse tipo de comportamento na sequência da competição, a gente vai alcançar o nosso objetivo. Marcelo, boa noite. Bruce, que luta muito, não consegue o gol. Como você se sente vendo o quadriculor entre os últimos quatro da tabela? Cara, assim, eu cheguei e a equipe já estava nos últimos quatro da tabela, né? Então, hoje, assim, a gente está no 19º. A gente começou a rodada em 17º. Da minha chegada para cá, tive 50% de aproveitamento. A gente ficou a um ponto para sair da zona. Então, assim, existe uma evolução. Claro que ninguém quer estar na zona de rebaixamento. Mas o importante é o Bruce que está fora da zona de rebaixamento na 38ª rotada. Ali que vai ser importante. Claro, se a gente conseguir esse êxito antes, vai ser muito bacana. E a gente agora tem... Da minha chegada para cá, foram cinco jogos muito difíceis. A gente pegou o líder fora, pegando o Ceará fora, vamos pegar o Ceará fora. E os dois jogos em casa, a gente teve 100% de aproveitamento. Então, a equipe está encorpando, a equipe está crescendo. Eu tenho certeza que a gente vai alcançar o nosso objetivo. João Vitor, do O Município. Como você avalia o retorno do Podiero após se recuperar de lesão? Foi muito bem. O Podiero veio de uma lesão, né? De muito tempo de inatividade. A gente tinha ali um prognóstico para ele de 30 minutos, né? Porque ele vem de uma... Saiu da transição há pouco tempo. Então, a gente tinha estimado ali 30 minutos. Mas ele entrou, ele entrou bem. Ele me deu boas alternativas ali da bola aérea, de um pivô. É um atacante que tem uma característica diferente da do Queiroz. E entrou, né? Mostrou por que foi contratado. Foi muito bem no jogo. E me dá essa boa opção. Talvez que no próximo jogo ele já tenha mais minutagem. Como eu tenho uma semana aberta, a gente vai avaliar, né? Se ele consegue já jogar um jogo todo. Se ele precisa entrar durante o jogo. E aí a gente vai avaliar durante a semana para tomar a melhor decisão para o Brusque. E aí Obrigado.